Eu sei que você não gosta de me ouvir Mas sei que você só faz pra me agredir Para eu ter que ir até você E dizer aquelas mesmas coisas Pra você sorrir pra mim Fazendo com que tudo que me cerca Seja mais feliz com você Eu me sinto bem com essas nossas discussões Pra gente saber que o amor Tem seus espinhos como a flor E enquanto isso não machuca nossos corações Por mim tudo bem Eu estou em paz Com tudo que você sempre traz Eu estou em paz Com tudo que você sempre traz